De novo não, tá parecido um disco arranhado Na sua boca já ficou travada Eu vou mudar, eu vou mudar Mas nunca mudou A gente briga no supermercado, no estacionamento Na escolha do cadáver, o filme que tá vendo Vou resumir nós dois em uma só palavra Desgastou A gente transa, mas não faz amor A cama treme no ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Desgastou A gente transa, mas não faz amor A cama treme no ritmo lento É muita cena e parte do sentimento Dois pedidos no quarto O silêncio O silêncio O silêncio O silêncio O silêncio O silêncio Vou resumir no ritmo lento Vou resumir nós dois em uma só palavra Desgastou A gente transa, mas não faz amor A cama treme no ritmo lento A cama treme no ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Dois pedidos no quarto O silêncio O silêncio A cama treme no ritmo lento A cama treme no ritmo lento A cama treme no ritmo lento Mas o celular da mãe tem talento E me encorajou pra esse evento Aí eu fui lá no portão, bate palma Mas a desgramada saiu acompanhada Cê não acredita, foi cena de novela A banda parou e eu sofri a capela Aí eu chorei Chorei tão bonito e eu nem saiei Aí eu chorei Com a voz engasgada e eu nem desafinei Aí eu chorei Chorei tão bonito e eu nem saiei Aí eu chorei Com a voz engasgada e eu nem desafinei E nem cantar eu sei Alô meu empresário Diego Raffino, Medina Fábrica Promoções LG Produções Ah, se o cantor fosse desafinado Se o estocador não tivesse ensaiado Mas o celular da mãe tem talento E me encorajou pra esse evento Aí eu fui lá no portão, bate palma Mas a desgramada saiu acompanhada Cê não acredita, foi cena de novela A banda parou e eu sofri a capela Aí eu chorei Com a voz engasgada e eu nem desafinei E aí eu chorei Chorei tão bonito e eu nem saiei Aí eu chorei com a voz engasgada e eu nem desafinei E nem cantar eu sei E nem cantar eu sei Malu, a nova voz romântica do Brasil A cama amanheceu vazia A noite foi escura e fria Playlist que a gente ouvia Silêncio da minha companhia A gente briga todo dia Enquanto a vida acontecia O amor saiu pela porta fora E se eu te ligar Cê vai atender Diz que vai voltar Só pra vir me ver E se eu te disser Que a vida tá bem Sei que vou mentir Se tem outro alguém Então me diz Se ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir Então me diz Então me diz Se ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir A sua voz Aqui Só quero ouvir tua voz Aqui E se eu te ligar Cê vai atender Diz que vai voltar Só pra vir me ver E se eu te disser Que a vida tá bem Sei que vou mentir Se tem outro alguém Então me diz Se ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir Então me diz Se ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir A sua voz Só te liguei pra ouvir Tua voz Só quero ouvir Tua voz Aqui A nova voz A nova voz romântica do Brasil No Brasil A nova voz romântica do Brasil Maluca, a nova voz romântica do Brasil Quem me dá maluca em plena maludada Veio brota na minha gruta Bateu na minha porta, disse por favor me escuta Eu quero ser só sua Me usa de frente e de costa Embaixo do chuveiro Em cima da cama eu fico de joelhos Pode ser sem massagem, eu quero ter seu corpo inteiro Me usa e abusa Maluca, provada, me acertar, da cor de ela é só sua Me usa e abusa Me usa e abusa Maluca, provada, me acertar, da cor de ela é só sua Me usa e abusa Maluca, provada, me acertar, da cor de ela é só sua Maluca, provada, me acertar, da cor de ela é só sua Maluca, provada, me acertar, da cor de ela é só sua Me usa e abusa Me usa e abusa Maluca, provada, me acertar, da cor de ela é só sua Maluca, provada, me acertar, da cor de ela é só sua Maluca Lembrando Maluca, provada, me acertar Sofrer Você vai perceber Que nunca me esquecer Que nunca me esquecer Não, não, não Esquecerá Não, não Esquecerá Maluca A nova voz romântica A nova voz romântica do Brasil Já dá pra ver onde a saudade mais doeu Esse sorriso engana seu feed, não eu Tá claro que sua desses não de me deixar Já afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu Prometeu, prometeu, prometeu Se perderam as promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, cicadas erradas Haja colírio pra escolho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim Que vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio pra escolho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Em nome de lá Fábrica, promoções, LG Produções Você prometeu, prometeu, prometeu Se perderam as promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, cicadas erradas Haja colírio pra escolho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio pra escolho vermelho Você chorou o mês inteiro Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Maluca Maluca A nova voz romântica do Brasil Vai com calma Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Facinho, facinho de enganar Será que não é melhor Será que não é melhor A gente dar uma segurada no momento Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não vou negar Que lá no fundo Eu tô quase cedendo Mas a minha vontade Só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que se dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Vem sofrer comigo, vem Será que não é melhor A gente dar uma segurada no momento Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não vou negar Que lá no fundo Eu tô quase cedendo Mas a minha vontade Só tá perdendo pro medo Me diz aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que se dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que se dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Vem com a mão E o gordinho do pão, pão, pão Que isso O céu pra sempre durou pouco tempo Menos que a bateria do meu celular Pensei que você tinha sentimento Mas colocou ela em meu lugar E agora eu tô aqui E você tá em outra Eu virando copo e ela tirando sua roupa Não é querendo mal Mas espero que peguem a fama de pior casal Tomara que esse amor não dure uma semana E fale meu nome em cima da cama E na hora do beijo vocês batam os dentes Que sejam infelizes para sempre Tomara que esse amor não dure uma semana E fale meu nome em cima da cama E na hora do beijo vocês batam os dentes Que sejam infelizes para sempre Oh 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 Que sejam infelizes para sempre Oh 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 Que seja feliz pra sempre E agora eu tô aqui e você tá em outra Eu virando copo e ela tirando sua roupa Não é querendo mal Mas espero que peguem a forma de pior casal Tomara que esse amor não dure uma semana Que fale meu nome em cima da cama E na hora do beijo vocês batem os dentes Que sejam infelizes para sempre Tomara que esse amor não dure uma semana Que fale meu nome em cima da cama E na hora do beijo vocês batem os dentes Que sejam infelizes para sempre Que sejam infelizes para sempre Que sejam infelizes para sempre Malu A nova voz romântica do Brasil Solidão Eu tô carinho do teu cheiro aqui Só fica o teu perfume de jasmin Por que você gritou comigo assim Solidão Solidão Vendo sua foto no meu celular Nem lembro como a gente foi brigar Me diz a hora que cê vai voltar Neném O teu silêncio vai lá no fundo Não me ignora nunca mais Eu faço manhã pra te desmonto e você volta atrás Não fala assim Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não dá carinho Meu colinho é seu também Neném Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não dá carinho Que chora se você não dá carinho Meu colinho é seu também Neném Em nome de La Fábrica Promoções LG Produções Vem com a Solidão Eu tô carinho do teu cheiro aqui Só fica o teu perfume de jasmin Por que você gritou comigo assim Neném Solidão Vem dar sua foto no meu celular Nem lembro como a gente foi brigar Me diz a hora que cê vai voltar Neném O teu silêncio vai lá no fundo Não me ignora nunca mais Eu faço manhã pra te desmonto e você volta atrás Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não dá carinho Meu colinho é seu também Neném Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não dá carinho Meu colinho é seu também Neném Neném É que eu queria tanto que você ficasse Que ao invés de me soltar você me abraçasse Dá mais um pouquinho desse amor cigano Que segue me iludindo e eu acreditando Fazer o que se ela roubou o meu juízo Fazer o que se eu tô me sentindo vivo Tirou o meu chão e levou pro colchão E fez acampamento em outro coração 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 cigano, cigano Segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo e aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo e aqui no meu olhar morando Yeah Vem com amor O que você me dá eu quero sempre mais Por uma hora ou duas noites, tanto faz Já leu minha mão, meu olhar, meu futuro Já sabe se manda mensagem, me dou Leva pro céu lá de cima, me joga Se é meu cigano em caminho Sem você Fazer o que se eu roubou o meu juízo Fazer o que se eu tô me sentindo vivo Tirou o meu chão e levou pro colchão E fez acampamento em outro coração 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 cigano, cigano Segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo e aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo e aqui no meu olhar Aqui no meu olhar Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo e aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo e aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo e aqui no meu olhar morando Mudando de cheiro em que eu não sei o 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 Obrigado.